Ah, pensei que vinha um boiço. É a gente que conta isso. Não me preocupa, queria-vos agradecer, de facto, o foco. Pois é. Só de ouro falso os meus olhos se douram, sou o esfringe sem mistério no poente. Podem rezar latim sobre o meu caixão, se quiserem. Se quiserem, podem cantar e dançar à roda dele. As pessoas associavam isso às artes, ao cinema. Nós designamos óbidos de vila literária. A arte do azeite. Encontreu um lagar e nesse lagar o senhor provou o azeite e virou. É isso que queremos, é a dignidade humana, a prosperação. Quando o outro está a responder, eles já estão a pensar. Acontece, principalmente quem improvisa sabe perfeitamente o que eu estou falando. Relaciada e, dependendo do centro, o tema que se está a falar, é relaciada. O discurso de esquerda é um país. Não existe. Não existe, a não ser que se... Poderiam dizer, é Europa, é a garantia da... ... e onde tu podes usar quem tu quiseres, que ela firmesse combustível... ... e onde tu queres dizer o que eu estou falando. A grandeza do azeite é um país... A palavra de Deus